Ei, Neymar na tela! Eu quero ver gol, eu quero ver gol! Olha quem tá na imagem pra você, o artilheiro! Fala, galera! Estamos aqui ao vivo na EA Sports, direto do estádio El Sadar, em Pancona, Espanha! Eu sou Gustavo Villani, e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Lá a Liga Santander chegando em instantes. Fique ligado! É o Sassuna e Real Madrid! Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga! Vamos torcer! Batida pro gol! Pra fora! O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio! Ele achou que tava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Rabiscou pra cima dele! Tá sobrando confiança! Bola pro goleiro, foi direto pra ele. Neymar com ela! Bem no lance, pega o goleiro! Bateu, veio o escanteio na área. Cruzamento, buscando Neymar. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Bateu o Neymar! Chega junto pra bloquear a finalidade. Neymar! Inacreditável uma defesa! Neymar! Pegou, tem rebote! Que burro! Dá zero pra ele! Acabou a jogada! Por pouco, o Real Madrid não desempata a partida. Que defesa espetacular, Vilani! E não acabou, não! Tem bola pra rolar depois... É gol! Gol! Sai o zero do placar! Caiu! Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo! Tava sim, Vilani! Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. O companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol. Eu confirmo! Placar um a zero! Bola enfiada! Tem chance! Não vale mais nada! Impedimento marcado por afobação, Caioba! Foi sim, Vilani! Precisava ter segurado um pouquinho a corrida. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe! Neymar manda pra área! Penalidade máxima pro Real Madrid! E aí Parte pra bola, Neymar! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha ele faz! Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Intercepta a Baye, segue no ataque e na pressão. Baye zemar pro gol! Salva, impede o gol, meu goleiro! Usou a elasticidade! O corte é meia bomba, veio do cruzamento, segue o perigo. Jogo parado, é falta, sem vantagem. Diminui o ritmo, prende a bola, espera pela opção. Perdem a bola! Vem Benzema, carregando a bola, terço final, canto de ataque. Neymar! Defendeu sensacional o goleiro, Caio! Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Mandou longe, muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Acaba a primeira etapa aqui no estádio, é o Sadar. Daqui a pouquinho... Com o Real Madrid na frente, vencendo bem. Bola rolando, segundo tempo. Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? Caio, esse nome vinha sendo ventilado bastante pela imprensa. Agora, finalmente, a gente já pode dizer que o negócio saiu. Tinha mais gente de olho nele. É um ótimo reforço. E recuperou no ataque. Ele tentou mais com jeito do que força. Passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente, caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Vilani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Chegamos à marca de 15 minutos. Benzema dá pra bater. Defendeu impedindo o gol. Bateu, por cima, na área. Neymar. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Gol! Adivinha! É do Real Madrid! É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola pra longe. Mas errou feio. E aí, no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Recomeça a partida e o Real Madrid vai goleando. Vai abrindo três de vantagem. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. A condição não era boa. Enfrentimento marcado. Substituição. Real Madrid recorre ao banco. Com Caiola. É muito jogo ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. É pra fazer. Pega, Courtois. O jogo se encaminha pro final. Instantes finais. Vitória maiúscula. Fora de casa, Caioba. Jogaço do Real Madrid hoje, Vilani. Se impuseram em campo e abriram uma diferença muito grande no placar. Agora é só segurar a bola pra esperar o apito final. É só arremesso. Militão. Tá com ela. Só que não. Segura. Procura a jogada. Pega. Marcação na área. Confirmado. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Acabou. Vitória do Real Madrid. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. A pita. A pita. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. O que é isso?